Olá, meu nome é Marina, sou enfermeira, docente aqui na Escola de Enfermagem da USP e eu gostaria de recomendar a vocês o livro, o tratado de enfermagem médico-cirúrgica da Bruna. É um livro bastante completo que nós indicamos como referência essencial na disciplina de enfermagem e cuidados clínicos e cirúrgicos na saúde do adulto e do idoso. Ele é bem completo, traz sempre a questão da fisiopatologia, tem as patologias essenciais que nós trabalhamos dentro da saúde do adulto e ele trabalha também com os diagnósticos de enfermagem, intervenções e um plano bem completo de cuidados de enfermagem. Então, é um livro que eu utilizo desde a época da graduação e ele vem se renovando de maneira bastante interessante. A edição atual, ela é colorida e está bastante completa, bem interessante. Então, eu recomendo esse livro, a gente continua utilizando e ele se mostra bastante atual e completo. Eu amo a Bruna.